E aí Nesse momento, nesse momento aqui, Sintipuí e Serraníguas da Curva, Graças a Deus! Curva aí! Passar com água Eita! Eita chuva maravilhosa! Aqui em touros Muita chuva, graças a Deus! Olha aí, amigo! Chuva maravilhosa! Hoje, dia 16 de maio de 2020 A noite foi todinha assim, praticamente Graças a Deus! Que Deus esteja louvado! Não dá nem pra ver o mar! Bom dia a toda galera do grupo das chuvas aí, né? Chuva boazinha agora aqui na cidade de Cruzeta, Rio Grande do Norte Exato momento aqui Exato momento aqui Chuvinha boa Hoje é 15, é? Não sei se estou lembrado agora se hoje é 15 ou é 16 de maio Jucurutu! Correndo bem as goteiras, ó! 16 de maio de 2020! Jucurutu! E aí 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 Veja, pessoal! numa balsazinha lá nadando achando que está no rio Traíras olha a barragem olha olha o cemitério tudo está lagado visão aqui extraordinária especialmente exclusivo para vocês ponta a ponta que é o cemitério de Parnamirim olha aí visão saca só olha ponta a ponta que maré que maré 3 1 2 1 2 2 2 2 1 2 2 Se inscreva. Se inscreva.